Meu Deus, os caras querem muito sair de gancho, né? Com Slippery. Nossa, mas daí eu também dei um pouquinho de sorte, né? Acho que caiu um mapa pequeno. Se a luna é quente, claro que o outro só usa um lá. Um cacto velho. Ei, obrigado, mano. Vou fazer o seu cara de gancho, logo depois desse jogo. Muito obrigado, cara. Eu realmente aprecio isso. Porra, velho. E se pelo entretenimento eu deixasse todos eles no chão sem hookar nenhum, velho? Tá ligado? Tá ligado? Ah! Ah! Ah, mas aí estamos com as muletas, né? Ah, mas aí estamos com as muletas. Vamos ter que roncar? Tem. Mas ali era o buckle up com um made for this até. Olha o instahill dele ali já. Ah. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, velho, o desespero desses caras, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Oh, carai, e aí, carai, 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 carai Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. A saída é a única que não tinha caído até agora. Droga, eu perdi aquela lá de vista. E aí, fangue? Já viram um mori de pé? Quando tu mata o cara de pé? Vocês vão ver agora. Olha os 15 stack de devour. Ah, esse é outro. Ou não, né? Ih, bom, bom for the people. Bom for the people. Bom for the people. Deu certo. Pra quem chegou no meio do caminho, eles ainda vão ter um breakball, tá? Pra quem chegou no meio do caminho, eles botaram quatro oferendas de sorte pra querer ficar pulando do gancho. E o que eu pensei? Porra, é só não botar no gancho. É só não botar no gancho. É isso, velho. Ai, tem dois eu. Eu vou assistir isso. Michael Myers, Freddy Krueger, and Leatherface costs some bits. I'm gonna do a math for you in a moment. Nossa, e a Hatch nasceu na frente dele mesmo ali. Tu viu? Tava embaixo da porca. Vai, vamos ver. Jesus amado! Jesus amado!